Bom, pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História, vou fazer essa transmissão aqui, eu não tinha programado ela com antecedência, então imagino que a maioria das pessoas que vai assistir vai acabar assistindo com um vídeo gravado, né, mas não tem problema, vou fazer aqui como live para deixar aqui no meu canal no YouTube, porque a FUVEST acabou de liberar o caderno de provas do segundo dia, né, da sua segunda fase, então hoje se encerram os vestibulares das universidades paulistas, né, chegamos aí ao fim das três grandes, né, Unicamp, Unesp e agora a FUVEST e a segunda fase da FUVEST, aqui uma prova bem interessante, tá, vou colocar aqui, já compartilhando a tela aqui, ó, a primeira questão da prova, né, só lembrando, né, pessoal, a prova da FUVEST, né, é sempre uma prova com seis questões, depende do seu curso, né, você fez as primeiras questões, né, ou fez a totalidade delas, né, a FUVEST no caderno que ela disponibiliza, ela tem todas as questões de todas as disciplinas, mas é óbvio, os candidatos não fazem esse caderno na sua totalidade, né, há uma seleção dessas questões, inclusive depois eu vou comentar aqui a questão, por exemplo, a questão número 4, né, que é a questão sobre descolonização da África, que inclusive é a questão mais difícil da prova, né, e tem um porquê, né, ó, foi aparecendo aqui já algumas pessoas nos vendo aqui, né, vou dar um olá aqui, né, no chat ao vivo, né, estou aqui no StreamYard, então eu consigo responder, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar, mas vamos fazer aqui a primeira questão, né, comentar, inclusive é uma questão interessante, pessoal, parece muito com uma questão da Unicamp, né, vestibular em 1999, ano, que eu ingressei na universidade, né, e também tinha uma imagem, né, e pedia para você associar a uma estrutura arquitetônica típica da Idade Média, elementos da sociedade medieval, então vamos lá, ó, aqui tem um texto que diz o seguinte, ó, o castelo se tornou o personagem mítica da sociedade medieval e da civilização europeia, né, foi o castelo medieval, né, desde a Idade Média, ele às vezes era confundido com o palácio, mas é preciso distingui-lo com muito cuidado na história da realidade e do mito, então vamos lá, ó, palácio apresenta duas características específicas que o diferenciam do castelo medieval, primeiro, trata-se essencialmente de uma residência, opa, então palácio é uma residência real, né, ou pelo menos principesca, ao passo que o castelo medieval pertence a um simples senhor, embora reis possam ter construído castelos medievais enquanto senhores, além disso, das duas funções essenciais do castelo, a militar e residencial, é essa última que o palácio privilegia, ao passo que o castelo medieval privilegia a primeira, né, para variar um texto maravilhoso do Jacques Legoff, e de fato, né, quando você pensa num palácio, vamos pensar lá, um palácio de Versalhes, por exemplo, né, o Louvre, ele não tem a característica de um castelo medieval porque ele não é uma fortificação, ele não tem, de fato, né, essa função primordial da defesa, que é o caso aqui do castelo, que são estruturas muitas vezes bem simples até, né, quando a gente vê, né, um castelo não representado aqui numa imagem, né, mas quando você se defronta com um castelo medieval de fato, é, muitas vezes, ele é bem menos, né, imponente, né, do que a gente imagina, né, que é esse meio castelo da Disney, né, então tem essa questão. Ó, o Pedro Miguel tá falando que é a melhor questão da prova, Pedro, a prova está disponível lá no site da FUVEST, se você digitar, ó, se você colocar FUVEST, você já vai direto para o site aqui, ó, a prova tá lá embaixo no Últimas Notícias, não está ainda no vestibular, tá, eu vou colocar aqui, se você clicar aqui, você vê a prova, tá, então, olha só, a gente tem essa questão e aí vamos resolver ela aqui, ó, primeira questão, cite uma função mencionada no excerto do Palácio Medieval, bom, a função do Palácio Medieval é servir de residência para a realeza, para a nobreza, ou seja, o Palácio é uma moradia da elite medieval, é uma moradia de ostentação, né, então, você tinha que colocar que era residência, né, a função era ser a residência da nobreza, né, de membros da nobreza, né, então aqui imagino que o item A também, a maioria aí teve grande tranquilidade. B, identifique dois elementos da imagem que permitam caracterizar a edificação como castelo, bom, aí por que que aqui você tem um castelo, né, na imagem e não um palácio? E aí é aquela questão, né, você vai vir aqui e vai dizer, bom, ele é cercado por muros, né, ele é uma fortificação, porque você vê, né, a forma como ele é construído, poucas aberturas, né, ele é uma arquitetura defensiva, ele é de grandes proporções aqui no caso, porque ele também provavelmente cumpre ali a função de moradia, né, ele tem, ó, no caso aqui é bem caricatural, né, ele tem inclusive o fosso aqui, ó, que o separa, né, que o impede de ser atacado com grande facilidade, então você tinha que apontar essas características, né, defensivas, porque o próprio texto já coloca que ele tem essa função defensiva como primordial. É, Arthur, é isso mesmo, uma residência real ou principesca, você pegou o fragmento do texto e colocou ali, né, falar também que era uma residência da nobreza funcionava, e aqui no B, indicar esses elementos que são visíveis, né, a existência da muralha, né, a existência do fosso, o fato de ser uma construção muito sólida, né, de pedra, né, dá para ver que ele tem essas características, né, então, chamar atenção para isso. Há uns anos atrás teve uma questão, pessoal, na prova da Unesp, que tinha a imagem da Bastilha, imagino que quase todo mundo já viu essa questão em material de revisão em aula, e falava também isso, né, para você destacar dois elementos da imagem que mostravam, né, que ela tinha essa função defensiva e tal. Basicamente, a mesma linha de raciocínio aqui da prova da FUVEST. É, ó, é a ponte retrátil aqui, ó, tem até as correntinhas. É, então, assim, até aqui uma questão bastante tranquila, né, e aí a C, como a ênfase militar dos castelos senhoriais se relacionava com a estrutura política dos reinos medievais? Aí aqui era para você associar aquela ideia de que na Idade Média, no auge da Idade Média, né, na Alta Idade Média, você tem a figura dos reis que são efetivamente guerreiros, né, então aquela ideia de que o poder político, o poder senhorial, a autoridade senhorial, se você preferisse, ela está associada ao poder das armas, ao poder militar, né, então a estrutura política, ela era fundamentada no poder militar desses nobres. E aí o castelo, né, é uma representação disso, por quê? Porque é a ideia do nobre em armas, né, do cavaleiro, então você tinha que fazer essa associação aqui nessa, nessa pergunta, né, então podia falar. Hum, Arthur, aí acho que você desviou um pouco, né, porque poderia ter, ali é um vilarejo, né, muro, a torre do Tiago aqui, ok, né, é, o ano que eu prestei o vestibular, depois se vocês tiverem curiosidade, busquem essa questão, né, muito bonita também, ideia de um livro do Legoff, pedia para você identificar duas estruturas da cidade medieval e depois relacionar com grupos sociais. Aí tinha um castelo, que se relacionava com a nobreza, e tinha uma igreja, que se relacionava com o clero, né, era só isso. Arthur, é, não, não era para você exatamente fazer isso, era para você associar a ideia de que o poder político, ou seja, o rei medieval, ele é um rei armado. É diferente, por exemplo, de um termo que eu gosto muito de usar, quando a gente fala do absolutismo, que é aquele rei que afeta uma militarização, mas ele de fato não é. Se você pegar uma imagem de um rei do absolutismo, ele é um rei que tem ali elementos, espada, ele muitas vezes tem algo que são elementos de armadura, mas ele, por exemplo, não é de fato, um rei armado, né. Nesse contexto aqui dessa imagem, é aquele rei, vamos lá, a caricatura do rei Arthur mesmo, né, o cara armado que vai para as batalhas, comanda o seu exército. Então você tinha que associar que o poder político desses reinos medievais era diretamente ligado ao poder militar desses nobres, né. Então era nesse sentido aqui da primeira questão. Tá, mas assim, para começar a prova da FUVEST, uma questão bem interessante, né, um tema clássico, mas aí com imagem, né, uma questão bem bonita. Bom, aí aqui nós temos a questão 2, né, que é uma questão que vai falar da transição, né, do Império para a República, e aqui também tem uma homenagem, obviamente, né, ao José Murilo de Carvalho, né, o historiador que faleceu recentemente, que é um, esse Os Bestializados também é a obra clássica dele, né. Ao estudar a transição do Império para a República, o historiador José Murilo de Carvalho assinalou uma série de tensões entre as bases sociais e as estruturas políticas do novo regime. Tá, e aí é o trecho mais clássico, então é o trecho mais repetido da obra dele, né. Em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ser protagonista dos acontecimentos, assistiu a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Então, beleza, né. E só lembrando aqui no texto, né, o Aristides Lobo era um entusiasta da República, né, e mesmo ele, né, questiona esse afastamento, né. E aí, olha só que interessante, né. Item 1, item A, só lembrando, né, pessoal, as questões da segunda fase da FUVEST são pontuadas de 0 a 5, né. De modo geral, o item A, ele é mais simples porque ele vale um ponto. O B e o C, cada um, dois pontos, por isso que eles têm um pouco mais, né, de complexidade, né. Por que razão, não, o que significa a expressão bestializado? Empregada no excerto. Pessoal, bestializado, bestial, isso vem, né, de animalizado. Então, você tem essa coisa, né, de a sociedade estava ali animalizada, bestializada, bestializada, ou seja, sem participar ativamente, sem compreender o processo que estava sendo, né, estabelecido ali, alheio aos fatos, né, ignorando exatamente do que se tratava, ou mesmo deixada de lado, né, pelos líderes militares da proclamação da República. Então, você tinha que explorar, né, esse termo nesse sentido, né, que se refere a uma alienação, né, uma forma de falar disso, né. Então, é, aqui essa questão no item A ia para essa definição. Agora, se a gente pegar aqui o B, ele já falou, ó, por que razão excerto utiliza a imagem da parada militar para se referir à proclamação da República? Porque a proclamação da República, em si, foi um movimento militar, né, os militares do exército imperial se rebelam e proclamam a República, né, o que permite caracterizar a proclamação da República como um golpe militar. Então, você poderia falar, ó, a proclamação da república foi um golpe militar, né, quem assumiu o poder em 1889 foram membros das forças armadas. Ou seja, apesar de você ter vários grupos da sociedade que eram favoráveis a uma república, quem efetivamente participou do movimento foram os militares, né, então, por isso ele usa esse termo, né, que, efetivamente, só os militares tomaram parte ali no processo de proclamação da República. Por isso que o autor usa esse termo, né. E aí, na C, é a mais aberta, né, das questões, ó. Cite e caracteriza um evento rural ou urbano que tem exposto o cenário de tensão social das duas primeiras décadas. Então, aqui você poderia falar de qualquer movimento, ó, o... não tem problema não, viu, o Mota colocou aqui, não quis usar golpe, buscar uma mobilização militar. Ok, não tem problema. Não tem problema nenhum. Você tinha que só deixar claro que, assim, quem tomou frente e derrubou a monarquia no Brasil foram os militares e não a população civil. É disso, né, que o... a frase do Aristides Lobo reclama, né. Nascer, você poderia colocar, vamos lá, rurais, você pensando, né, duas primeiras décadas do período republicano, e aí vamos só tomar cuidado com uma coisa aqui, hein, pessoal. A República é proclamada em 1889. Então, vamos lá, primeira década, de 89 a 99, a 1909. Tá, mas aí a gente pode arredondar pra 10, talvez. Vou explicar por que pode arredondar pra 10. Poderíamos colocar rural canudos, tá, ok. Poderíamos colocar urbano revolta da vacina, 1904. Aonde que eu acho que pode dar problema aqui? Porque as duas primeiras décadas do período republicano não são as duas primeiras décadas do século XX. Revolta da Chibata já é 1910. Se a gente for pegar os 20 primeiros anos da República, já tá fora. Mas acredito que a Fulveste vai considerar. Agora, Contestado já tá mais pra frente, né, que é já o período ali da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, eu acho que quem foi na Canudos, tá, e aí você tinha que caracterizar o quê? Vamos lá. Caracteriza o movimento rural. Bom, guerra de Canudos. Conflito rural por posse de terras na região nordeste. A República acaba agindo contra Canudos porque vê nesse movimento uma afronta à ordem social e política, tá, poderia ir por esse caminho. E podia falar da revolta da vacina como uma reação popular, né, no Rio de Janeiro a todo o contexto de reforma urbana, né, da cidade, que é intensificado com o discurso sanitarista, com o discurso, né, modernizante da República e que prejudica uma parcela da população, né, por quê? Porque empurra essa população para os bairros periféricos, né, remodela o centro, mas elitiza o centro. E aí tem toda a questão depois em volta da polêmica da vacina e tal, né, como uma imposição do governo. É, Arthur, chibata e contestado estão dentro das duas primeiras décadas do século XX, mas não dentro das duas primeiras décadas da República. Então, assim, aí é aquela importância de você fazer o seu rascunho e ter muita atenção, né. Eu acho uma bobagem, sinceramente, esse preciosismo cronológico que às vezes a Fulvestre nos impõe, tá. Podia deixar, né, das primeiras décadas da República, todo mundo ia falar canudos, vacina, contestado ou chibata. Não vejo qual seria o grande pecado em falar da chibata e do contestado. Mas do jeito que está redigida a proposta do item C aqui, né, a proposta do item C, de fato, não caberiam, tá, essas revoltas, né. Então, aí também, galera, é aquela questão que eu posso até achar que é meio exagero, mas é a forma que a Fulvestre encontrou, né, de achar erro, talvez, né, nas respostas de alguns candidatos, né. Vai falar, ah, o cara não se adequou ao recorte cronológico. Fazer o quê, né? Infelizmente, não estão errados se desconsiderarem essas revoltas, tá. mas continuo achando que tem meios mais interessantes de fazer isso, né. Então, ó, aqui o espaço que vocês tinham para elaborar suas maravilhosas respostas, né. Só lembrando, pessoal, que agora ainda tem estadual de Minas, né. Então, depois vai ter resolução, provavelmente, não como live, né. Questão 3, ó, achei bastante criativa aqui a questão, né, a questão que mistura a tragédia de Pompeia com a de Hiroshima, né. Se é verdade que só em seu maior infortúnio vemos outros seres humanos como nós mesmos, será o infortúnio aquilo que os homens possuem em comum? Talvez, né. O que une a humanidade é a desgraça. Olha que coisa, né. No caso de Hiroshima, trata-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. Numa passagem de seu diário, o médico japonês, doutor Hayashia, né, pensa em Pompeia. Mas nem mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo. Tá. Bom, aqui vamos lá. Item A ele vai falar da diferença entre a catástrofe de Pompeia e a de Hiroshima. Bom, Hiroshima é a bomba atômica. Pompeia é a erupção do vulcão Vesúvio, né. Isso é uma tragédia da época dos romanos, né. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença é que a tragédia de Pompeia é uma tragédia natural. É a erupção de um vulcão. Hiroshima, não. É uma bomba lançada pelos Estados Unidos sobre uma cidade japonesa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, a grande diferença é essa. Uma é uma ação humana, outra é uma ação da natureza. Também você poderia resumir mais nesse sentido. E aí ficou um pouco redundante aqui, né. Cite dois motivos que justifiquem a afirmação final sobre Hiroshima, né. Porque aqui meio que você já acessaria isso no item A, né. Dois motivos. Foi planejada e executada por seres humanos. Então, por quê? Porque houve um projeto, né, como parte da guerra de jogar uma bomba atômica. Ou seja, foi uma ação deliberada de um Estado, né. No caso, os Estados Unidos contra uma nação que estava em guerra, né. O Japão. E a natureza está fora do jogo. Por quê? Porque é uma bomba atômica uma criação humana. é um artefato produzido pelo homem para promover aquele tipo de destruição. Acho que não, Moda. Não precisaria falar que foi o vulcão Vesúvio, mas poderia falar que a cidade de Pompeia foi destruída por uma erupção vulcânica, né. Já a cidade de Hiroshima foi destruída por uma bomba atômica lançada, criada e projetada e utilizada por um exército, né. É causado pelo homem. E aí, assim, associar a catástrofe de Hiroshima à Guerra Fria. Bom, aí você tinha que falar da questão de que as bombas atômicas, né, lançadas sobre o Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, dão início a uma corrida armamentista por armas nucleares que caracterizou depois um dos maiores medos da Guerra Fria, né, que era de uma guerra envolvendo superpotências que tem esse tipo de armamento. Ou você poderia falar que o uso da bomba atômica em Hiroshima já era uma forma dos Estados Unidos, né, mandar um recado, né, se colocando ali como a grande potência no sentido de possuir uma arma nuclear e também, vamos deixar bem claro, de um país disposto a fazer uso desse tipo de armamento, né. Então, poderia ir por esses caminhos. Muito legal a questão também, achei, pega gancho, né, também da questão do filme do Oppenheimer, né, apareceu em outros vestibulares também esse tipo de de conteúdo, né, relacionando com a Guerra Fria. Então, achei bem incondizente aí com outras provas, né. E aqui, ó, é que é o grande lance, né, até a 3, a gente vai vendo uma beleza, né, uns temas. É, ó, o Thiago pôs, ó, as guerras deram fim à guerra na segunda, né, sim, que depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial surgiu esse contexto, né, sim, de uma disputa entre potências bélicas que tinham também a questão ideológica. Poderia ir por esse caminho, sim, acho que... A grande questão aqui, pessoal, é por isso que eu não boto uma resposta, tá, quando eu faço essas resoluções. é que, assim, o importante é você atender o objetivo da questão. Se você fez isso de uma forma muito direta, se você fez isso de uma forma, às vezes, ali, um pouco extensa, mas que deu conta de, né, ter uma coesão, uma coerência no que você está fazendo, é... ok. Tá? Ó, falei no segundo que a natureza não foi levada em consideração, é, aí eu acho que você... Aí eu acho que você fez aquele famoso, é, vou responder aqui, né, jogou pra plateia um pouco, hein, Arthur? Jogou pra torcida aí, hein? Não sei se eles vão... Depende, depende como que você escreveu isso, né? Não sei como que eles vão reagir a isso, né? Mas pode ser, né? E aqui a questão que aí, sim, ela é mais difícil, galera. Por quê? Porque alguns cursos, né, só fazem até a questão 4, né? Então, a 4 acaba sendo uma questão até mais difícil pra ter mesmo essa questão da seleção, né? de candidatos. Deixa eu mudar aqui o banner. Mas... Questão bem interessante, né? Isso aqui é a capa de um disco. Né? Ó, a imagem reproduz a capa do álbum No Agreements, né? E tá aqui, ó, sem acordo. Do saxofonista e compositor nigeriano Felakuchi. Lançado em 1977. Suas canções sofrem... Trazem forte mensagem de repúdio ao passado colonial e à condição pós-colonial. Tá? Então, vamos lá. E aqui, ó, você vê, né? Ó... Consciência negra, emancipação total, decolonização, né? Justiça, filosofia negra, liberdade, felicidade, pan-africanismo, ciência africana, verdade, casa, ideologia, né? Que truth, né? Vai ser verdade. Então, você vê ali que o disco tem vários elementos ali e um homem negro, né? Aqui com uma corda no pescoço, né? Ali, quer dizer, uma menção ao escravo, né? Então, que um disco aqui com bastante referência. Interessante, né? Porque teve a questão também recentemente da capa do disco Tropicália, né? Pan de Zé de Silicentes. Então, aí, pessoal, fica a dica, né? Essa questão aí do retorno do vinil, né? E como que a arte também de capa de disco, né? Tá aí como um elemento de cultura, né? De história que tem sido bastante utilizado, né? Ó... Então, quando você vê os professores de história indo em sebo comprar disco de vinil, não é porque eles são hipsters, não. Isso chama pesquisa para fazer questão, tá? Então, tem essa questão. Olha só, Daniel. Obrigado, cara. Foi para medicina, não fez essa prova maravilhosa. Mas que legal. Então, é. Quando alguém me vê aí num sebo, né? Não é porque eu estou de zoeira, não. É pesquisa. Pesquisa de trabalho, isso aí. Ó... A partir das mensagens da capa do álbum, responda. O que foi pan-africanismo? Galera, pan-africanismo é aquela ideia de uma identidade africana que se cria muito nesse processo de descolonização, né? É aquela percepção entre os africanos de que eles têm elos, né? Que os conectam, né? Por conta da... sua questão histórica. Caiu uma questão sobre pan-africanismo. Agora lembrei. na prova da FAMEMA essa semana. Tem resolução aqui no canal também. Falei de pan-africanismo essa semana resolvendo a prova da FAMEMA. Que é feita pela VUNESP. Então, olha só como os temas estão intercalados dentro desses vestibulares, né? Então, pan-africanismo é isso. Noção de unidade, de uma identidade entre, né? Os africanos. Então, e no contexto de descolonização, né? De criar uma consciência de africanidade, uma unidade entre os africanos, né? Uma noção de pertencimento coletivo, né? Ao continente. Então, você tinha que explorar essa temática. B. Como se relacionam as noções de consciência negra e emancipação total? Bom, primeiro pela questão, vamos lá. Consciência negra e emancipação. Se a gente está falando de um processo de descolonização, a gente está falando de populações africanas que estão deixando de ser controladas, tuteladas, governadas por populações europeias, que são brancas. Então, aqui você tinha que relacionar a ideia de que a criação de uma consciência negra, de uma noção de povo, de uma noção de cultura negra, né? De autonomia dos negros leva ou se relaciona à ideia de uma emancipação total, de que, por exemplo, as ex-colônias se tornariam países independentes, mais governados pelos negros, governado pelas populações locais e não por indivíduos que descendam dos colonizadores, tá? Então, aí era um pouco para pensar, por exemplo, naquela dinâmica, por exemplo, da eleição do Mandela, né? De você ter ali no pós-colonialismo da África do Sul, né? Essa coisa muito forte, né? Dos presidentes negros, né? Das etnias locais. Então, aqui era para pensar nesse sentido. E aí, na C, qual o significado da afirmação no agreement, né? Sem acordo no cenário das sociedades africanas após as emancipações políticas? Aí é no sentido de que não haveria conciliação, né? com os antigos colonizadores, né? Quer dizer, é a ideia de ser marcado por uma ruptura mesmo, né? De você não fazer concessões, de você reivindicar o poder, de você reivindicar que a sociedade passe a a se gerir de acordo, por exemplo, com princípios das culturas africanas, né? Então, tinha que ir nessa linha, né? O Arthur colocou aqui uma... No A você botou isso, né? Movimento de união entre os africanos para a cooperação? É possível, é aceitável, tá? É aceitável. É que, assim, se alguém fez a prova da FAMEMA como estudo, é que aí que está, né, galera? Quem fez essa prova da FUVEST não prestou áreas médicas, né? Então, assim, não vai ficar olhando a prova da FAMEMA. Mas, incrível, a prova da FAMEMA tinha uma descrição perfeita de panafricanismo numa das suas questões. Então, é isso de ficar vendo, né, os outros vestibulares, independente de você prestar ou não. Buscar uma ruptura total? Sim, é isso mesmo, Bernardo, de não ser influenciado por uma cultura europeia. Podia falar, por exemplo, da retomada das línguas, dos dialetos, das línguas africanas como línguas oficiais, né, dos símbolos africanos, né, isso de valorizar mesmo uma cultura. Porque não é só uma emancipação política do tipo, ah, não somos mais colônia, né? É tipo, nós queremos ter os nossos líderes, nós queremos ter uma sociedade de acordo de acordo com os nossos valores, né? Então, é, também é isso, tipo, ó, fora, não vai ter acordo, não vai ter meio termo, né, nós não vamos criar um, uma transição aqui pacífica, até porque a gente tem que lembrar que em muitos casos, essas independências foram processos extremamente violentos, né, guerras, civis, e outra, né, aí tem a consequência ruim, né, e depois acabaram resultando em guerras civis internas, né, na África, né, porque aí começam as brigas de poder entre os grupos locais depois, né, mas era pra ir nessa linha, assim, ó, o Tiago aqui colocou no chat, era isso mesmo. Então, ó, gostei dessa questão aqui, na verdade, eu gostei da prova inteira, tá, eu dei uma olhada nela por alto antes de começar a live, pra, é, poder fazer aqui esses banners aqui das questões, mas, assim, achei bem condizente, tá, bem tranquila, não tinha nenhum tema, assim, nossa, totalmente inesperado, fora da casinha, né, inclusive esse aqui, ó, questão 5, né, pra quem fez as 6 questões, teve que fazer essa última página. Pessoal, falei várias vezes esse ano que achava que ia aparecer alguma menção ali, ao Martin Luther King, né, porque o discurso dele, eu tenho um sonho, fez 60 anos, né, mas a questão do movimento negro também, como um todo, muito forte, acabou aparecendo, né, alguns vestibulares apareceu, de fato, o Martin Luther King, aqui aparece uma marcha pra Washington, mas não a marcha pra Washington do Martin Luther King de 63, né, mas a marcha pro Washington na sequência já com protestos contra a guerra do Vietnã, né, pra quem assistiu Forrest Gump, né, aparece aqui essa imagem aqui da primeira foto, né, pra o Tom Hanks lá no fundo, né, daqui a pouco ele sai correndo aqui pra dentro do lago. Então, você tem aqui, ó, tradução do texto legível na imagem, né, que é esse aqui, ó, Mankind must put an end to war, or, né, a humanidade precisa pôr um fim à guerra ou um fim. Se eu não me engano, é a humanidade precisa pôr um fim à guerra ou a guerra colocará um fim à humanidade, é isso, tá, isso é uma frase bem famosa, fotografias, fotografias icônicas, né, e aí você tem, né, uma marcha anti-guerra do Vietnã. E aqui, né, confrontando a guarda nacional do lado de fora do Pentágono durante a mesma marcha, a cidade de Washington foi ali ocupada, né, por vários movimentos, e aí você tem a mulher aqui com a flor, né, isso aqui se tornou um símbolo, né, inclusive, é muito simbólico, né, mas assim, é, aí a galera às vezes exagera um pouco de querer reproduzir isso, né, é, mas vamos lá, né, depois as lutas políticas contemporâneas a gente comenta em outro, outro lugar. Ó, que aspecto relativo à guerra do Vietnã é apresentado nas imagens? Bom, aqui nas imagens nós temos, é, nós temos a questão de protestos da população contra a guerra, então assim, que aspecto relativo à guerra do Vietnã? O fato de ser uma guerra impopular, o fato de ser uma guerra que não contava com um apoio maciço da população americana, ou até poderia considerar que é uma guerra que foi perdendo o apoio, que é mais correto, né, medida que a guerra foi se tornando extensa, né, ela foi gerando aí uma série de atritos que geraram esse tipo de marcha, esse tipo de protesto, né, só lembrando, né, que em 67 os Estados Unidos não eram mais governados pelo Kennedy, né, o assassinato do Kennedy também é no contexto, né, de 63, mas você tinha ali o contexto de uma escalada da guerra do Vietnã, depois você tem todo o problema já nos anos do governo Nixon, né, então a guerra do Vietnã, ela vai se tornando impopular, né, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, né, inclusive pra quem não assistiu, quem tem a Netflix, assistam o set de Chicago, tá, um filme muito bom sobre o contexto, e é uma história real, o contexto dos protestos contra a guerra do Vietnã, né, então aqui era isso, né, era dizer que era uma guerra impopular, então eu acho que isso aqui é mais na B, porque olha só, identifique um elemento, não, mais um C, identifique um elemento de cada imagem que revela a posição dos manifestantes diante da guerra do Vietnã, bom, aqui é a imagem, né, com túmulos, aí sim, você poderia falar das mortes, né, que é uma guerra com uma quantidade enorme de mortos, só vou fazer um parêntese aqui que você não precisaria fazer na prova, tá, mas é uma reflexão importante, muita gente é, muita gente nos Estados Unidos se opôs radicalmente à guerra do Vietnã, porque a guerra do Vietnã é uma guerra que traz um número muito grande de americanos mortos, tá, enquanto estavam morrendo só vietnamitas, as pessoas não se doíam tanto, tá, e inclusive isso é uma crítica que eu faço muito aos filmes sobre a guerra do Vietnã, porque assim, as pessoas se doem muito com a morte dos soldados americanos, a perda da inocência da juventude de toda uma geração, que é um trauma terrível, né, mas assim, se você for pegar qualquer estatística e você veja a quantidade de pessoas que morreram no Vietnã, no Laos e no Camboja, né, antiga Indochina, assim, é absurdo, tá, embora tenham morrido muito americanos, muitos americanos na guerra, é impressionante a quantidade de pessoas que morreram, tá, nessas populações, e aí a gente tem que pensar que são populações civis, né, são pessoas que tinham seus vilarejos, suas casas, suas cidades destruídas, tá, é um pouco como hoje você pensar a quantidade de morte de militares russos e ucranianos e da população, ou se você pegar o conflito entre Israel, né, e o Hamas na faixa de Gaza, a quantidade de palestinos mortos e a quantidade de soldados israelenses mortos, né, é uma desproporção completa, né, isso, o Igmar colocou, assim, é a baixa de soldados americanos, né, é o cara perceber que ele mandou o filho dele pra guerra e o filho dele voltou mutilado, é o cara perceber que os amigos dele da escola morreram, né, na guerra do Vietnã, né, então, assim, acho que o filme que retrata isso de forma mais evidente é o do Tom Cruise, né, nascido em 4 de julho, né, que é do Oliver Stone, que é um diretor que serviu na guerra do Vietnã, né, então, assim, é, e é baseado num relato real, então, é esse o ponto, né, não, é isso mesmo, os caras, porque a guerra do Vietnã, galera, vamos lá, é a primeira guerra, que ela é, ela tem cobertura televisiva, cara, depois da guerra do Vietnã, os caras tiveram que criar uns protocolos de como que a imprensa cobre a guerra, porque, assim, imagina a família americana de classe média, toda orgulhosa, com bandeira na frente de casa, né, porque o filho foi pro Vietnã, dentro daquela lógica de anticomunismo e tal, cara, você chegar quinta-feira da tarde, depois do trabalho, né, parar seu, seu Chevrolet enorme na frente de casa, ligar a TV lá, TVzão de tubo, e ver, tipo, foto de, de, acampamento americano com os caras todos em frangalhos, né, passando privações horríveis, uma guerra na selva, caixões de americanos sendo embarcados em aviões, os caras levaram os corpos de volta pros Estados Unidos, isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e muito cara que serviu no Vietnã, vamos fazer esse outro paralelo interessante, né, meu, o cara que tinha a idade militar pra ir pro Vietnã, o jovem, ele nasceu no pós-Segunda Guerra Mundial, é o Baby Boom, é o Boomer que foi pra Guerra do Vietnã, ele é filho do cara que lutou na Segunda Guerra Mundial muitas vezes, entendeu? Então, assim, foi um impacto muito grande, né, essa percepção do massacre, né, que é feito com uma geração inteira, e não tem o glamour, né, da luta contra o fascismo, então, assim, Guerra do Vietnã um assunto, um dia ainda farei aí um mini curso só sobre essas coisas, né, mas fica pra outra questão aqui. E aí, ó, aqui na 2 é a flor, né, que é a ideia da paz contra as armas, né, aí é bem movimento hippie mesmo, né, então aqui é a questão do número de mortes, né, e aqui é a questão do movimento hippie, né, pregando a paz, né, contra as armas, né, e aí, ó, cite duas razões que contribuíram para o fortalecimento da mobilização política exposta nas imagens, né, o grande número de mortos pode ser colocado, você pode falar da questão, não está diretamente aqui, mas, por exemplo, é a primeira guerra em que você tem muitos negros alistados num país onde o racismo, a privação de direitos para os negros ainda se fazia presente, então havia, né, uma incoerência, tem a questão da prisão do Muhammad Ali, por exemplo, tá, quem fez o meu curso de questões de segunda fase, eu fiz uma questão sobre a prisão do Muhammad Ali, é, por conta da guerra do Vietnã, tá, então tinha essa questão lá, é, porque é um tema bastante relevante, né, bom, aí a gente tem aqui na última questão, ó, para a gente encerrar, se não vai ficar um vídeo longuíssimo, né, que é a questão sobre ditadura militar brasileira, mas que não falou de ditadura militar diretamente, né, falou do milagre econômico, né, e usou uma tabela, e aí, quando é tabela, a gente tem que ler os itens, não adianta ficar olhando para a tabela, né, a partir dos indicadores macroeconômicos selecionados, responda, cara, então vamos lá, é, aí nós temos crescimento do PIB brasileiro, inflação brasileira, população, aqui, ó, o 90 milhões em ação para frente, o Brasil salva a seleção, crescimento do PIB mundial, e do PIB da América Latina, tá, qual indicador da tabela justifica o argumento de que, à época, o Brasil vivia um milagre econômico, bom, qual que é o índice que eles usam aqui para dizer que o Brasil vivia uma economia impressionante? Crescimento do PIB brasileiro, porque, repara, acima de 9%, né, em todo o período, opa, agora eu descobri como colocar os comentários de vocês aqui, ó, é, então, é, essa questão aqui, é, era isso, né, acho que ninguém teve dúvidas aqui, né, é o PIB brasileiro, é, B, compare as taxas de crescimento do PIB brasileiro e crescimento dos PIBs, do PIB no conjunto América Latina e Mundial, tá, então vamos olhar aqui o seguinte, ó, 9.8, ó, o PIB brasileiro, ele é sempre maior, a taxa de crescimento do Brasil, ela é sempre maior do que as taxas de crescimento, então, por que que chamavam de milagre? Porque o crescimento do PIB brasileiro, nesse período, é maior do que o crescimento do PIB mundial e do que o PIB da América Latina, então, de fato, em comparação com a América Latina e o mundo como um todo, o crescimento do PIB no Brasil era mais acelerado, era mais expressivo, beleza, beleza, até aí, nada de novo, vamos ver aqui a segunda parte, e caracteriza o comportamento da inflação, aí, ó, nós temos uma inflação que começa em 25%, e, ó, ela, ela, ela se reduz, tá, embora ela continue alta, você podia fazer essa, essa observação, tá, então, ó, no item A, você tinha que falar que era o crescimento do PIB, no item B, você tinha que falar que o PIB brasileiro crescia mais do que a, as marcas mundiais e da América Latina, mas o Brasil era um país que tinha, embora em queda, uma inflação alta, e é esse detalhe da inflação alta que vai chegar aqui no item C, vai ser importante, porque, veja bem, olha o que ele pergunta, por que o chamado milagre econômico não foi acompanhado pelo aumento do poder aquisitivo das camadas sociais mais pobres? Indique dois motivos, um já tá no texto, quer dizer, no caso, no gráfico. O crescimento econômico, apesar de considerável, era menor do que a taxa de inflação, ou seja, a inflação corroía o poder de compra do brasileiro. Esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto que não está no texto, mas aí você tinha que ou ter um conhecimento da história econômica do momento ou fazer uma associação. Vamos lá. Então, um era a inflação, o outro é qual? Você poderia considerar, por exemplo, que PIB é um produto interno bruto, certo? Nós não dividimos o PIB entre os habitantes. PIB não é renda. O PIB não se transforma em renda. O PIB pode ser apropriado por um grupo pequeno da população. Então, você podia ir por esse caminho de dizer que o crescimento do PIB na verdade concentrou renda nos grupos que detinham as empresas, as terras, as fábricas, os meios de produção, o marxismo da FUVEST aqui. Então, você podia considerar isso. PIB não é a mesma coisa que renda. Outra coisa que você podia considerar é que durante o governo militar houve arrocho salarial, ou seja, os salários não eram reajustados na mesma proporção, por exemplo, que o crescimento da economia e a inflação. Lembra da frase famosa lá do Delfim Neto, né? Fazer primeiro o bolo crescer para depois dividir. Quer dizer, o crescimento do PIB brasileiro durante o milagre econômico ele foi construído em parte em cima de salários achatados, né? Salários que eram ali contidos. Mantinha-se ali uma mão de obra relativamente barata no Brasil, né? Um país que estava passando por um processo de grandes obras, industrialização, isso é inegável, pessoal, durante o período de governo militar foi um período de grandes obras e a última grande fase de expansão industrial do país, né? O país se torna urbano, o país se torna predominantemente urbanizado e de fato você ensaia ali um protagonismo industrial, mas isso se deu com salários super achatados. Então, quer dizer, o poder de compra realmente não aumentou. Então, acho que era isso, né? Não sei se teve alguma dificuldade aqui nessa questão, né? Acho que não. Bom, de toda forma, pessoal, deixa eu voltar aqui, né? O caderno com essa resolução está aqui na descrição do vídeo, né? Vou deixar aqui também link para outras resoluções da FUVEST, de outros vestibulares e o pessoal que assistiu esse vídeo inteiro vou pedir aí, deixa o like aqui, compartilha com seus amigos, né? Para ver se esse canal cresce, eu posso dedicar mais tempo a ele, né? Se inscreve para ver outras resoluções, outros vídeos e era isso, né? Achei a prova bem equilibrada. Então, vamos lá. Primeira questão de idade média, segunda questão, passagem, né? Do império para a república. Aí você teve Pompeia e Hiroshima, descolonização contra a cultura e a última milagre econômico. Então, assim, para quem fez a prova de seis questões, Fez a prova completa, tivemos ali duas questões de história do Brasil, né? Você teve ali, se a gente for pensar em termos de temporalidade, pessoal, a gente teve uma prova até bem contemporânea, né? Tem ali a questão de idade média, a questão ali da transição da república, mas as outras quatro questões todas dialogando com questões do século XX. Então, a prova bem contemporânea mesmo, né? Ó, quer ver? O Bernardo colocou aqui uma questão sobre a primeira pergunta. é, eu acho que não, porque não caracterizaria o castelo, entendeu? A pergunta, ela falava para você caracterizar o castelo, então você tinha que falar do muro, do fosso, da fortificação, algo que de fato faz com que você olhe para o castelo e fale, bom, a função disso é militar, tá? Então, é, são esses detalhes que fazem ter ali um certo desconto, às vezes, de pontuação, tá, pessoal? Mas, agora, é aguardar aí, né, que os corretores façam o trabalho deles da melhor forma possível, né? Que vocês tenham ido bem também na parte de linguagem, na parte de redação e esperar aí a divulgação da FUVEST e ver o nome de vocês aí na lista de convocados, né, de aprovados. Beleza, pessoal? Então, já vai dar 55 minutos aqui de live, de vídeo, ideia era fazer mais ou menos esse tempo, espero que vocês tenham ido bem, vou deixar aqui, então, o link para outras provas, um abraço para todo mundo e agora descansa que vocês fizeram bastante prova, né, agora é tranquilidade e esperar aí os resultados que vão vir, vão ser bons, tá bom, pessoal? Então, até mais, vou fechar aqui.